anos, a jornalista se prepara agora para assumir o comando da nova temporada do programa musical The Voice Brasil. Para entrevistar a Fátima Bernardes, nós convidamos Daniel Bergamasco, diretor de redação da DQ Brasil, Luanda Vieira, jornalista, Roberta Malta, redatora-chefe da revista Marie Claire, Silvia Ruiz, colunista do UOL e criadora da plataforma Ageless, e Tony Góes, colunista de televisão da Folha de São Paulo. Contamos ainda com um abraço em forma de desenho do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Fátima, muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite e ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vera, boa noite a todos. Estou muito feliz, assim, nunca me imaginei no centro, verdadeiramente, mas lá no fundinho eu acho que um dia eu sonhava com esse momento. Sabe quem falou isso também? A Glória Maria. Quando eu liguei para ela, falei, nossa, eu não acredito que você nunca veio ao Roda Viva. Ela falou, também não, não acredito que nunca me ligaram. Mas é isso, mulheres importantes do nosso jornalismo têm que estar no centro, sim. Fátima, a sua relação com o tempo parece ser algo muito importante. Não sei se eu estou certa, mas eu sou um pouco assim também. Então, parece que os ciclos na sua vida acompanham algumas efemérides importantes. Você fez a guinada para o entretenimento aos 50, agora aos 60 faz uma outra guinada. Os seus filhos tinham 15 na época do encontro, a sua mãe tem 80. Essas datas redondas parecem te mover no sentido da mudança. E, ao mesmo tempo, você também disse que fez essa nova mudança porque você queria mais tempo. Tempo na sua vida e equilibrar melhor o tempo do trabalho e da vida pessoal. Em que sentido essas duas linhas do tempo pautam a sua vida e pautaram essa sua decisão de sair do encontro? A linha da vida, eu percebi muito há pouco tempo que, de 10 em 10 anos, coisas importantes acontecem na minha vida. Desde que eu nasci no ano de 62. De 72, eu não lembro o que foi. Mas, em 82, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Em 92, eu fiz a primeira cobertura internacional. E foi o ano da minha grande virada na TV. Eu estava lá há quase cinco anos. Em 2002, eu cobri a Copa. Em 2012, eu estreiei o encontro. Em 2022, eu decido mudar de novo. Eu acho que eu sou feita de ciclos. Eu acho, Vera, que, no fundo, no fundo, isso todo mundo vê como uma grande coragem. Eu vejo como um medo. Um medo da acomodação. Eu acho que a hora que eu me acomodar é o primeiro passo para eu me desinteressar pelo que eu faço. Então, eu procuro sempre dar uma sacudida na minha plataforma, onde eu estou, para que eu cobre de mim uma reação mais rápida, uma necessidade de aprender algo diferente. Então, eu acho que foi isso. A questão de ter mais tempo também é um complemento. Mas, principalmente, a vontade de dar o passo definitivo no caminho do entretenimento. Porque, até hoje, o encontro foi um programa que me permitiu usar, de uma certa forma, algo que, para mim, é mais confortável, que é a experiência jornalística. E dando passos no caminho, na direção do entretenimento. E, agora, eu vou estar em uma área de completa novidade. Solta a voz. É. Mas, fiquem tranquilos que eu não vou cantar, que eu estou péssima cantando. Mas, não bem, não vou precisar cantar. Então, eu estou feliz por isso. Maravilhoso. Roberta, por favor. Fátima, você começou novinha no jornalismo da Globo. Depois disso, você nunca mais parou. É uma figura de muita credibilidade. Comercialmente, é extremamente importante para a emissora e muito querida pelos colegas de trabalho e nunca perdeu a coisa de manter os pés no chão. Quando você toma essas decisões, primeiro de deixar a bancada do Jornal Nacional e depois de deixar um programa que é importante para a saúde financeira da emissora e que leva seu nome, você está abrindo mão de um lugar de poder, né? Eu queria saber como você fez para manter o pé no chão esse tempo todo, sem nunca ter pirado, sem nunca ter se deslumbrado. E o que te move na hora de tomar esse tipo de decisão? Acho que isso você já respondeu aqui levemente. Olha, eu acho que assim, o fato de não ter pirado, eu acho que desde muito cedo, por ter começado fazendo reportagens, estando em contato com as pessoas na rua e vendo como era o comportamento do público em relação a quem trabalhava na Globo e a quem trabalhava em outras emissoras, eu consegui rapidamente separar o que é o meu valor e o que é o canhão que a TV Globo significa. Então, por quê? Por uma questão de sanidade, eu não sabia quando eu comecei quanto tempo eu ficaria na TV Globo, se a minha carreira se desenvolveria com sucesso. Eu imaginava que se um dia eu tivesse que trabalhar numa outra emissora, eu não gostaria que o meu valor fosse creditado pela visibilidade que eu tinha na TV Globo. Alguma coisa era minha e alguma coisa era aquele canhão que é a TV Globo. Então, eu sempre tive muito isso comigo. Eu lembro muito da Eco 92, que foi um evento que eu cobri a parte do aterro do Flamengo, onde eram as ONGs e tudo mais, com muita coisa ao vivo e eu fazia aquilo. Terminavam um ao vivo comigo e eu estava na Globo há menos de cinco anos. Tinha fila de pessoas, não era foto na época, mas para ganhar um autógrafo. E eu tinha colegas que trabalhavam em outras emissoras que terminavam a participação e iam duas pessoas. Será que era eu? Será que era a TV Globo? Então, deixar isso claro para mim era uma questão de sanidade, para que eu futuramente, se tivesse que vir a trabalhar numa outra emissora e não tivesse essa fila de pessoas, não é porque eu era ruim, era simplesmente porque o meu canhão era menor naquele momento. Então, acho que isso me ajudou muito a saber quem eu sou e quem é a TV Globo na minha vida. E aí, nós tivemos um casamento super feliz, mas naquela época eu não pude imaginar. Então, eu acho que também o fato de ter vindo de uma família, que eu sou a primeira pessoa que fez faculdade na minha família, de ter vindo da Zona Norte do Rio de Janeiro, de ter convivido com uma realidade muito diferente daquela que eu encontrei na faculdade, que era na Zona Sul da cidade. Eu acho que várias coisas me fizeram manter o pé no chão. E a decisão de trocar de produto, eu falei um pouco, eu acho que é exatamente por isso. Eu acho que a gente precisa estar se desafiando para a gente continuar com esse olhar curioso, com esse olhar de primeira vez, sabe? Porque quando a gente, eu estou com 59, vou fazer 60, o que que eu vou fazer pela primeira vez, né? E eu acho que esse olhar da primeira vez é, assim, algo que o público merece ter. Então, eu fico me desafiando por isso também. Certo, Daniel? Essas duas primeiras vezes têm uma diferença muito grande. O Encontro é um programa que você e a sua equipe colocaram de pé do zero. The Voice é um sucesso há muitos anos no ar. Qual que é a diferença de começar de novo dessa matriz ali zero e de pegar já um sucesso, um programa que está aí há bastante tempo? E se você pensa, como vai ser o The Voice da Fátima? Isso já é um desenho, já é uma preocupação? É uma preocupação. É claro que eu tenho a ilusão, o desejo de, de alguma maneira, dar uma assinatura para um programa que tem um formato definido, né? E que é um sucesso. Então, você imagina eu entrar num programa, né? Que é um sucesso, que o Boninho trouxe o Thiago Leifert para fazer e que deu super certo e agora estou eu lá. Então, esse programa tem que dar certo, né? Diferentemente do Encontro, ele era, como você disse, construído do zero. Nem eu sabia exatamente para onde ele iria caminhar. Eu sabia quais eram os princípios do que eu desejava. Que eu desejava um encontro, as pessoas anônimas e famosas discutindo questões do dia a dia. Porque eu achava que na TV já havia muito espaço, na TV Globo, para programas que falavam da carreira, fora todas as emissoras concorrentes que vivem um pouco de repercutir este entretenimento. Então, ali, no início, houve uma estranheza. As pessoas não entendiam que o convidado e, às vezes, uma pessoa da plateia pudessem ter o mesmo tempo ou uma pessoa anônima. Então, era um trabalho diferente. Agora, eu fico lá. Todo dia, eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou fazer ali? Como é que vai ser? E mais? Não pode dar errado, entendeu? O Encontro até podia, né? Porque a gente não sabia para onde ele ia. Mas agora não pode dar errado. Então, isso, ao mesmo tempo que é um pensamento, eu fico com muita vontade de começar logo para ver de que maneira eu vou me comportar diante desse programa, né? Será que eu vou me comportar como em casa, quando eu choro vendo aquelas pessoas se apresentarem e as cadeiras não virarem, que eu fico nervosa fazendo assim na cadeira, que eu estou vendo no sofá? Como é que você, eu, apresentadora, diante disso? Que grau de distanciamento eu vou conseguir ter ou não? Será que eu preciso ter? Será que eu posso não ter tanto distanciamento? Então, eu acho que isso vai ser uma experiência muito nova e é isso que é legal, né? Tomara que dê certo, gente. Vai dar. Silvia. Fátima, a gente está falando aqui de tempos, né? Tempos, transições, 50 anos, 60 anos. Eu queria pegar esse recorte de tempo aqui da sua vida. A gente tem usado um termo muito atual, que é falar de etarismo. Muitas mulheres, ao chegar aos 50 anos, principalmente quando elas estão na televisão, elas têm uma visibilidade como você, elas começam a ir para a invisibilidade. Elas começam a sair de cena em nome das mulheres mais jovens. E você foi o contrário, né? Você conseguiu um programa novo, você terminou um casamento, começou a namorar um homem mais jovem, isso foi alardeado aos quatro ventos. Eu queria entender como é que você intimamente lida com o etarismo e como é que você lida externamente. Quer dizer, como é que você responde a ele e como é que ele conversa com você internamente? Olha, eu acho que envelhecer não é fácil, principalmente quando você pensa nas questões de saúde, né? Você vê seus pais mais velhos, eu tenho meus pais, você vê às vezes outras pessoas que vão ter que lidar com isso. Então, essa é uma questão que preocupa. Externamente, eu acho que a gente tem, como pessoa pública, uma certa obrigação de ajudar na reflexão das pessoas, né? E eu penso o seguinte, essa é uma luta perdida. E eu gosto da briga boa. Essa briga não adianta que eu não vou ganhar nunca. Nem eu, nem ninguém. Nós não vamos ficar jovens para sempre. Então, de que maneira eu agrego à idade interesse? Eu acho que eu tenho tentado fazer isso de alguma maneira. Então, eu acho que é obrigação minha. Quando eu ouço, por exemplo, você falou da relação com uma pessoa bem mais jovem, né? Uma vez eu estava assim com o Túlio, a gente se separou rapidinho, uma mulher se aproximou de mim e ela falou assim, Fátima, eu não enxergo a luz no fim do túnel, mas eu sei que ela existe porque eu vejo você. Aquilo, para mim, foi tão importante porque, de alguma maneira, ela estava vendo que é possível, possível, que ainda não estava no momento dela, porque a gente tem que respeitar cada um o seu momento, né? Mas que ela acreditava que era possível. Então, a minha forma de lidar é tentar ficar o mais saudável possível, fazendo atividades, aprendendo coisas novas. Isso eu ouvi do Armando Nogueira, quando foi aí, ainda era diretor de jornalismo. Ele sempre aprendia uma coisa nova por ano. Eu estou sempre tentando aprender alguma coisa nova. Eu não digo para mim, ah, agora não dá mais, já não tem mais tempo. Eu não digo isso. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu posso ter hoje ou eu posso ter 30 anos? Uma vez eu vi, acho que foi um TED Talk da Jane Fonda, e ela disse que ela é de uma geração, que ela foi criada para estar velha aos 60. E ela chegou aos 60 e ela tinha como expectativa de vida nos Estados Unidos quase mais de três décadas. Ela falou, o que eu vou fazer com esses outros 30 anos que eu só me preparei para até aqui? Então, é, eu acho que eu estou me preparando para o futuro, seja ele qual for, e tentando me sentir viva, atuante. E, de alguma maneira, se isso inspirar outras pessoas, eu acho que esse é um pouco o papel da gente que está aí, diante de câmera, sendo cobrada por tantas coisas, acho que esse é um papel importante. E eu acompanho muito essa discussão do etarismo, do ageless, da diferença que isso tem entre homens e mulheres, no programa a gente ouvia muito a Miriam Goldenberg, que tem um trabalho muito interessante sobre, ela faz uma pergunta numa das pesquisas sobre o que que os homens admiram nas mulheres. Então, o que que, é? Praticamente nada. E as mulheres o que admiram nos homens, né? Então, a liberdade. A liberdade de poder envelhecer, de poder engordar, de poder ser quem são, né? Para nós tudo isso é muito mais difícil. Então, eu tento fazer o meu tentando, de alguma maneira, dizer que é possível. Perfeito. Perfeito. Luanda. Boa noite, Fátima. Que honra poder te ouvir hoje. E também está nessa bancada numa data que a gente celebra, o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, é realmente uma honra para mim. Fátima, eu queria começar. Tem uma pesquisa recente do DataSus que diz que o Brasil está vivendo uma segunda pandemia na saúde mental. A gente está cada vez mais deprimido, cada vez mais ansioso. Nessa mesma pesquisa, eles falam que no ambiente de trabalho, uma pessoa que tem crise de ansiedade ou um burnout, ela ainda é vista como preguiçosa. E aí, para fazer a minha primeira pergunta, eu quero destacar duas partes na sua trajetória que me levam para a pergunta. A primeira dela é aquele 19 de julho, que você não pôde dar boa noite no Jornal Nacional, porque você teve uma crise de ansiedade. E a segunda é o seu retorno rápido depois do câncer para o encontro. Então, eu queria que você falasse um pouco se nesses momentos e outros você entendia que existia alguma coisa errada com a sua saúde mental. E como que você lida com isso hoje? Eu não percebi no dia do não dar o boa noite, eu não percebi que era algo psicológico, porque eu tinha sintomas reais, né? Eu tinha tremor, o meu coração disparava e eu estava tratando já há quase dois anos como se fosse uma crise de labirintite. Então, eu tomava remédio para a labirintite, eu achava que eu ficava tonta, na verdade eu tinha uma sensação de uma zonzeira, né? E isso está muito próximo ao início do meu processo de querer sair do jornal. Então, eu acho hoje, depois que eu comecei a fazer análise, depois disso e tudo, que eu estava tentando criar uma justificativa fácil de compreensão para os outros de que eu não queria mais a cadeira mais importante do telejornalismo, pelo menos, eu acho que seria mais fácil, porque quando a gente diz que você teve uma crise renal, está ótimo. Se você tem alguma coisa emocional, é muito mais difícil de compreensão. Então, hoje eu entendo assim, na época não, eu achava que eu tinha uma crise de labirintite e o William ajudou muito nesse diagnóstico. Ele perguntou naquele dia, ele falou, no que você pensou? Porque você estava ótima há 20 segundos. Eu falei, eu pensei que eu acho que não vai dar tempo de eu terminar o jornal sem ficar tonta. Ele falou, isso não é labirintite. A partir dali eu fui procurar ajuda, descobri que foi uma crise de ansiedade e que estava muito conectada ao que eu já vinha pensando, porque eu sempre tento pensar um pouquinho à frente, né? Tipo assim, como é que eu vou estar daqui a cinco anos? Vou estar feliz como estou hoje? E aí vai. A questão do câncer, eu acho que foi diferente. Eu acho que eu levei um susto tão grande, porque eu não sentia nada, eu não tinha nada. O médico que fez o exame também fez, por sorte, graças a Deus, uma biópsia numa área, porque eu tinha um útero retrovertido que não dava para ele ver muito bem. Mas eu saí de lá, ótima, sem nenhuma preocupação. Então, quando aconteceu, eu acho que, de novo, eu cobrei de mim um retorno muito rápido. Tipo assim, não, você teve a felicidade de descobrir cedo, eu descobri dia dois, dia seis eu operei. Eu sei que é um privilégio, né? A gente poder fazer um exame e tudo num período tão curto. Falei, eu não vou perder essa oportunidade e eu vou voltar. Eu vou voltar de novo, porque eu acho que as pessoas precisam ver que isso não é uma sentença de morte. E eu voltei. E eu voltei sem pensar muito na parte psicológica. Acho que depois, sim. Só depois, quando as coisas acalmaram e eu estava mais tranquila e segura, eu comecei a pensar o que eu vou fazer da minha vida a partir disso. O que eu vou aprender, o que eu vou modificar com isso. E aí eu começo a pensar que tem coisas que eu merecia oferecer para mim mesma um pouco mais de qualidade de tempo. A gente, quando tem filho, ouve muito que, mais importante do que eu, quanto você dá para a criança é o que você dá, com que qualidade. Mas se você tem mais tempo, você retira mais qualidade. Se você... Por que a gente tem tanto jogador de futebol bom? Porque tem um campinho em cada lugar. Por que a gente tem pouco tenista? Porque tem pouca quadra de tênis. Não é que nós não tenhamos boas pessoas. Então, se você oferece um pouco mais de tempo, você também vai conseguir mais qualidade nesse tempo. E eu achei que estava na hora de me oferecer um pouco mais de quantidade e de qualidade de tempo. Maravilhoso. Tony, para a gente fechar? Bom, continuando esse assunto, assim que foi anunciado que você estaria saindo do encontro, a imprensa começou a especular que você estaria se aposentando, que você queria sair da Globo, assim como o Tiago Leifert saiu ano passado. E chegou a você dizer, então, que a Globo conseguiu segurar você. Isso é verdade? Você pensou em sair da televisão? Nunca pensei em parar de trabalhar. Assim, eu não penso em parar de trabalhar. Talvez um dia chegue esse momento, né? Talvez quando eu estreiei o encontro, se me dissesse que um dia eu ia pedir para não fazer o encontro, eu ia dizer, não, que louca. Mas, não, eu não pensei em sair da TV Globo, não pensei em parar de trabalhar, porque quando eu reno... Meu contrato, que não terminou ainda e que vem o próximo, que já está renovado, mas tem três anos. E eu, naquela época, já verbalizei todo o meu desejo de fazer algo diferente. Então, eu vim esperando uma oportunidade. Na época, eu disse, eu não pensei no The Voice, porque tinha o Tiago lá, tinha um apresentador, né? Mas assim que me falaram que eu iria para o The Voice, eu falei, pronto, agora eu vou com os dois pés para o entretenimento. Então, eu gostei muito dessa possibilidade. Mas em nenhum momento chegou-se a conversar. Eu fiquei muito surpresa com essa notícia de que eu queria sair da Globo, porque eu nunca conversei com ninguém sobre sair da TV. E você deixou totalmente em aberto para te oferecerem coisas? Sim, totalmente. Porque, diferentemente do encontro, que eu cheguei com um projeto, dessa vez, eu não tinha um projeto... Eu até tinha uma ideia, mas achava que não era o momento ainda. Então, eu falei, eu gostaria muito de testar outras coisas, inclusive programas com formatos prontos. Porque eu acho que é uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fiz. Será que eu vou gostar? Né? Eu acho que eu vou gostar. Será que o público vai gostar? Né? A gente sabe que o público é conservador, ele gostava de mim no Jornal Nacional, ele queria que eu ficasse ali no Jornal Nacional, porque é bom para ele. Mas quando você muda, você tem que acostumar a pessoa num outro projeto e tal. Então, eu vou passar por isso, né? Eu vou ter que mostrar para as pessoas que é algo que eu quero, que eu estou feliz fazendo, né? E estou muito feliz fazendo. Mas não pensei em me aposentar e nem em sair da TV, não. Aposentar de jeito nenhum. Que bom! Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com a Fátima Bernardes. Acesse bem rapidinho. Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes. Fátima, para encerrar essa discussão sobre o tempo. Você vai sair de um programa de periodicidade diária para ir para um que é de temporadas e semanal ou duas vezes por semana. Então, esse seu contato com o público vai ser um pouco reduzido. Você tem em algum momento medo de perder relevância e de perder incidência sobre esse público? Ou isso está bem resolvido na sua cabeça? Não, está bem resolvido. Eu acho que eu vou estar trabalhando uma vez por semana, mas vou estar gravando mais dias, né? No ar vou estar uma vez por semana. Mas eu me conheço, eu vou estar sempre pensando em outras coisas. Então, eu acho que não. Eu não me vejo perdendo relevância, não. Acho que o The Voice é um programa que está muito bem inserido na família, nas casas dos brasileiros. É um programa com vitalidade. Eu estou animada, não estou preocupada, não. Você pretende conciliar esse programa com alguma inserção digital? Você assinou agora com a Play9 do Felipe Neto. Isso te permite, o teu contrato te permite fazer outras coisas fora da Globo? Para as minhas redes me permite, me permite sem problema algum, mas eu não me vejo nesse momento. Sabe por quê, Vera? Eu sou virginiana. Embora eu não entenda nada de astrologia, dizem que virginiana é muito pé no chão. Organizar. Eu gosto de dar um passo de cada vez. Então, assim, eu não vou fazer nada que não seja o The Voice até a estreia, até eu me sentir bem, até eu ver como é que foi a primeira temporada. Eu acho que eu tenho tempo. É verdade. Então, assim, a minha vontade é de uma dedicação integral como foi com o encontro. Eu sou, assim, muito focada. Eu vou ver vários programas. Eu quero transitar nesse universo agora. Agora, a cabeça da gente voa, né? Então, pode ser que eu comece a pensar em algumas coisas, mas nada para conciliar com o The Voice. Fátima, eu vou pegar o gancho da Vera aqui, que citou a Play Nine. Eu queria entender a sua gestão de carreira em dois aspectos importantes. Uma no conteúdo digital e a outra na publicidade. Sim. No conteúdo digital, eu queria saber o quanto é intuitivo, o quanto é a estratégia que você posta no dia a dia. E na publicidade tem algo que me intriga, que é o seguinte, você é um dos nomes mais desejados pelo mercado anunciante. Mas, diferente de vários outros colegas que puderam passar a fazer publicidade, como o Galvão Bueno, o Thiago Leifert, você está sempre em poucas campanhas. Queria entender esse tipo de decisão, qual a estratégia que tem aí? Olha, a rede social é completamente intuitiva. Eu, enquanto fazia Jornal Nacional, não tinha nada na rede social. Criei um Facebook inicialmente para trocar fotos de dança com as minhas amigas das aulas de jazz, das apresentações e só. E depois fui para o Instagram, porque eu ia ficar fora do ar para a construção do encontro. Então, eu achei que precisava, com medo das pessoas esquecerem de mim, ter um canal de comunicação. Totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo. Posto o que eu quero, escrevo o que eu quero, dou opinião sobre o que eu quero. Há pouquíssimo tempo, conversando com o João Pedro, que é o sócio do Felipe, foi meu, nós nos conhecemos, acho que foi na Olimpíada, sei lá, de 96, há muito tempo atrás. E ele disse, ah, acho que você podia fazer mais coisa. Eu sou muito, como é que eu vou dizer? Eu sou focada. Se eu estou fazendo um encontro, estou fazendo um encontro. Então, eu não gosto de nada que me tire muito desse meu objetivo. É óbvio que eu vou aceitar algumas campanhas. Mas eu não sou de aceitar muita coisa. E o pessoal lá na Play 9 sabe disso. A gente já conversou. Então, eu prefiro fazer menos coisa do que fazer muita coisa e depois me sentir meio perdida em tudo que eu estou fazendo. Porque eu gosto de mergulhar. Então, naquilo que eu vou tentar fazer o anúncio, eu gosto de me informar sobre aquilo. Ter o mínimo de domínio sobre o que eu estou falando. Mas nas redes sociais é muito legal, porque assim, eu fui experimentando, fui vendo coisas. É engraçadíssimo, porque depois algumas coisas a equipe lá fala para mim. No início eu achava que se eu postasse uma foto com todos nós, eu ia ter muito mais curtida. Porque eu ia juntar os seus, os seus, os seus. Não. Ninguém gosta de foto com muita gente. Não gosta, gente. O povo gosta de uma foto de uma pessoa só, ou uma pessoa com um bicho, ou uma pessoa com um mais um. Um bebezinho. Um bebezinho, né? Um gatinho. Um gatinho. Um gatinho. Nas minhas redes gostam muito das plantas. Dizem que eu sou mãe de planta. Então, assim, porque realmente eu gosto de planta. Também não faço nada que eu não goste. Não tenho obrigatoriedade de postar nenhuma quantidade, nada. Quando eu não quero postar nada, eu não posto nada. E aí eu consegui me divertir com isso. Porque eu tinha muito medo de ficar muito obcecada com isso. E com o programa que me ocupava demais, com muita demanda, eu não queria nada mais que fosse mais uma obrigação, né? Queria te perguntar em relação a isso, como é que é o seu consumo de rede social? Porque tem esse mito também de achar que a gente mais velha, mais de 50 e tal, não é nativo e tal. Então, os meus filhos tratam a gente meio como quer te ensinar a fazer o Reels. Como é que você consome? Você vai lá e lê? Você segue pessoas? Você fica naquela... Assim, eu sigo uma série de pessoas, dou uma olhada. Com a Play9, eu tenho uma menina, uma jornalista que trabalha comigo com sugestões de, por exemplo, ah, Fátima, está todo mundo fazendo tal trend. Aí, se eu acho que tem a ver comigo, eu faço. Se eu não acho, não faço. Ou então, esse fim de semana, eu fiz três time-lapse com meu pai plantando. Eu via. Mas aí, eu ia servir almoço com meu pai, minha mãe, minha irmã está lá em casa, minha sobrinha, meus filhos. Aí, eu mando para ela, junta os três vídeos para mim. Aí, ela juntou para mim, ela botou uma música. Então, a gente faz uma parceria nesse sentido. Mas nada, eu posto, nada é postado sem que eu... Mas do que você vê? Do que você segue? Você tem aquela coisa que as pessoas falam que está todo mundo hoje meio obcecado, fica com o celular na mesa de jantar e tal, fica... Você é esse tipo de pessoa, você passa mais batido. Eu não gosto do Twitter, que já toma um tempo bem grande, né? Não sou uma pessoa ligada ao Twitter. Você saiu do Twitter faz mais de um ano. Eu não posto nada, tem mais de um ano? Mais de um ano, eu fui checar, foi em junho do ano passado. Olha lá, a saúde mental, está vendo como ela cuida? É assim. Não, eu realmente não tenho prazer com o Twitter. Eu acho que as pessoas são muito rancorosas, tudo vira uma questão, tudo vira uma polêmica. e eu tenho problemas reais e questões reais que me interessam mais. Então, agora eu gosto de olhar as pessoas que eu sigo. Sigo muitos amigos, sigo pessoas que eu acho interessantes, pessoas que foram ao programa e que eu achei super interessantes. Antes da gente mudar de assunto, e acho que as meninas vão querer mudar... Eu quero continuar nesse, vou aproveitar. Vou só perguntar uma coisinha. Você não é das mais expostas, mas também não é só totalmente low profile. Não. Você posta foto com o teu namorado, com a tua família. Essa medida entre o que você vai expor e o que não vai, já te pegou em algum momento ou também isso é natural pra você? Olha, quando eu e o Túlio começamos a namorar, eu percebi que houve um interesse tão grande que eu teria muito pouco controle, né? E que, assim, as pessoas iriam postar. Então, eu preferi, eu e ele, decidirmos o que a gente quer postar. A gente fica feliz, é o que a gente quer mostrar, é o que eu sinto que as pessoas gostam de ver, são carinhosas. Eu tenho uma filha que não gosta de rede social, então eu não posto com ela. Raríssimo eu postar alguma coisa com ela e a gente combina. É um dia das mães, é alguma coisa assim, mas ela não é uma pessoa que gosta. A outra gosta. Então, se a outra se apresentou cantando, se apresentou, e eu pergunto sempre, pergunto sempre. Tudo bem pra você? Agora os meus filhos vão ouvir isso e vão falar, tá vendo, mãe? Ela pergunta pros filhos. Sim, pergunto sempre. E só curto, não comento nada. Só curto o que eles postam e não comento. O outro filho deve ter uns três anos que ele não posta nada ou mais. Também não gosta. Pelo menos você não é bloqueada pelos seus filhos. Não, não sou. Pelo menos isso, né? Ótimo. Eu vou aproveitar o gancho, já que a gente tá falando de redes. Você mesma falou que durante o Jornal Nacional você não tinha rede social. E quando você foi pro encontro, eu vejo que foi um momento que você entrou no Instagram e que também o Instagram cresceu muito. Muito. Como é que foi pra você que tinha mais ou menos em relação à internet uma vida privada começar a virar meme porque a Fátima dançava? A Fátima ganhou um corpo ali no palco. Exato. Como foi pra você lidar com tudo isso? Te chocou de alguma forma? Não, não. Eu acho que a gente tem que se divertir. Eu entrei ali no programa sabendo tudo que poderia acontecer. Eu não entrei com um ano de televisão. Eu entrei no encontro com 25 anos de televisão. A minha vida, mesmo antes do encontro, a Vera mesmo falou na abertura, né? Eu me casei com um colega de trabalho. Na hora que eu tento engravidar, não consigo. Engravido, tenho trigêmeos. Eu trabalhava com o meu então marido. Então, sempre foram assuntos que despertaram muito interesse e que eu fui me acostumando a lidar com eles. Não havia a internet, as redes sociais do jeito que são, mas havia muito mais revistas, Havia muitas revistas de celebridades, de entretenimento. Então, eu estava toda semana. As crianças, eu nunca marcava nenhuma reportagem para eles, mas se a gente entrasse na casa de festas, onde era o aniversário, elas viravam capa das revistas. Então, eu tive que acostumar a lidar com isso. Então, ali no programa, eu passei a falar de que maneira isso pode agregar? Que tipo de público eu vou trazer? E é curioso, porque você acaba trazendo realmente um público mais jovem para o programa. Porque eu estou lá mostrando coisas e tal. Então, eu acho que isso ajuda. Hoje, eu vejo como uma ferramenta muito importante, que ajuda, mas uso aquelas que me dão satisfação. Pô, Bé, Fátima. Deixa eu só passar para a Rô, depois te passo, Tony. Falando sobre meme ainda, nas poucas vezes que você não apresentou o encontro, você foi muito cobrada por isso. Isso virou, muitas vezes, memes, né? A gente entende que quando você está na casa das pessoas, todos os dias, durante 10 anos, de segunda a sexta, as pessoas acham que tem intimidade com você para fazer esse tipo de cobrança, que é completamente descabido. Eu queria saber se isso, em algum momento, te irrita, assim, essa proximidade tem um lado chato de as pessoas acharem que podem se meter na sua vida? A proximidade, não. A cobrança em relação à presença, sim. Porque, como foi Luanda mesmo que falou, com um mês da cirurgia do câncer, eu voltei, né? Porque era possível. Eu não ia fazer nenhum tipo de esforço físico durante o programa. Na cirurgia do ombro, surpreendentemente, eu precisei ficar seis semanas com um braço assim. Não dava para voltar. Então, por outro lado, eu não posso encarar esse período como férias. Para o lado emocional, eu preciso continuar podendo tirar férias. E trabalhando numa empresa que me permite não enxergar isso como férias, é claro que quando eu fiquei boa, eu quero tirar férias, claro, né? Então, assim, eu ficava um pouco chateada, porque alguém que trabalha há 35 anos numa mesma empresa, se não tivesse um comportamento e uma presença permanente, quase que permanente, não estaria. Eu tive trigêmeos. Eu fiquei fora do ar os quatro meses e meio e mais a licença médica que eu tive de dois meses porque foi uma gravidez de risco. Eu precisei, a partir dos cinco meses e meio, ficar em casa. E ficar em casa não era ficar andando em casa, não. Era em casa contando quantas vezes eu levantava para ir ao banheiro, porque isso era um exercício. Então, eu tinha que ficar deitada. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive um comprometimento muito grande com o trabalho. Então, às vezes, eu falo, poxa, mas tem muita gente chegando, nem todo mundo conhece a sua história. Então, as pessoas... E no fundo, no fundo, a pessoa quer que você esteja ali. Então, vamos encarar como uma forma de carinho. Tony, desculpa. O que eu ia comentar é que eu acho que você conseguiu chegar num equilíbrio de expor sua vida social, sua vida pessoal, que você ficou à prova de fofoca. Eu estava pensando aqui, eu não me lembro de ouvir fofoca sobre você nos últimos 30 anos. Você sempre foi, não assim, um super público, mas assim, a gente acompanhou seu casamento, sua gravidez, seu divórcio, seu namoro, suas operações. E isso meio assim, você sempre compartilhou, nunca foi um segredo, uma coisa. Você sempre foi muito aberta nesse ponto e acho que isso criou meio que uma carapaça, assim, a gente não tem fofoca. Eu acho que para quem trabalha realmente com o jornalismo ligado ao entretenimento, eu acho que não tem, porque eu até falo isso nas minhas redes, eu vou dividir com as pessoas, porque é melhor, é melhor, a gente sabe, nós todos somos jornalistas, a gente sabe que a gente não vai conseguir esconder, hoje em dia, nada de ninguém. Então, eu prefiro, e como o que eu tenho de mais valioso na minha vida é a credibilidade que eu construí e isso também me faz pensar muito nas marcas e em tudo que eu vou anunciar e tudo mais, eu prefiro falar. Eu acho que é melhor. Então, na nossa separação, eu e o William fizemos juntos uma declaração e nunca mais falamos sobre o assunto e ninguém nunca mais perguntou. Morreu ali o assunto. Morreu ali. Morreu ali. Falamos claramente e tudo bem. E a questão com o Túlio, eu não esperava que no primeiro do cinema fosse acontecer aquilo não. Então, agora eu sou obrigada a dizer. Gente, eu fui num cinema que eu cansava de ir e que nunca tinha sido fotografada às 5 da tarde, num dia de semana, véspera do 2 de novembro, dia 1. Nossa, eu lembro a data e a hora. Lembro. Tudo, porque era um dia, ele veio pra passar o fim de semana do feriadão, eu trabalhava no encontro, a gente ia sair pela primeira vez naquela quinta-feira. Assim. Vocês nem estavam namorando. Como? Foi o primeiro dia. Foi o primeiro date. Como é que você se sentiu, Fátima, nesse momento, na hora que você vê a coisa? Não, eu só pensei nele. Porque foi assim, a gente foi ao cinema e depois nós fomos jantar num lugar super discreto. E aí, em algum momento, ele foi ao banheiro, eu acho, aí eu abri o telefone. Aí uma amiga minha assim, e eu sou obrigada a saber disso pela Globo.com. E uma foto, eu falei, ah, eu não tinha visto o fotógrafo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que é? Aí eu só pensava nele, eu falei, meu Deus, a vida dele vai virar. Ele já era deputado, ainda não? Não, não, ele não era. Era 2017 isso. Falei, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Aí ele saiu, eu falei, eu tenho que te falar uma coisa. Você precisa saber de uma coisa. Aí mostrei, ele falou, ah, no dia seguinte, depois daquele feriadão, ele foi pra Recife de volta e falou, não posso mais comer na praça de alimentação do shopping, que era onde eu ia normalmente comer. porque as pessoas vêm falar comigo. Foi uma coisa assim, muito, então ali eu não esperava. A minha mãe não acreditou que era a primeira vez. Ô, Fátima, mas agora, tantos anos juntos já e tantos anos depois, vocês dois são pessoas públicas. Hoje ele é um político também e com essa peculiaridade de ser um político de Pernambuco e estar muito tempo em Brasília. Então vocês têm praticamente três cidades em que vocês orbitam. Você tá bem resolvida com esse Tetris aí da vida de vocês? Você não quer morar junto? Você acha que a melhor saída é essa que vocês montaram? Eu acho que a gente não faz diferença pra gente, porque a gente está junto sempre que possível, né? Os meus filhos são daqui, ou meus pais são daqui, são daqui não, porque eu tô em São Paulo, gente. São do Rio. Ele, a base dele é Pernambuco, ele precisa estar em Pernambuco e ele vai muito pra Pernambuco. Então a gente faz uma divisão. A gente, se ele vem numa semana, eu vou na outra pra Pernambuco. E é muito, foi bem estudado, porque assim, quando a gente vai pra Pernambuco, pra Recife, nós dois viajamos. Quando ele vem pro Rio, eu descanso. Quando eu vou pra Brasília, ele descansa, ele não viaja. Então a gente tenta fazer uma escala que não fique muito sofrido pra ninguém, né? Mas eu acho que, exceto pelo meu medo de avião, eu tô confortável com a situação. E eu acho que, assim, o que faria de diferente quando ele estivesse trabalhando em Brasília e eu estivesse aqui no Rio trabalhando? O que que adiantaria se nós fôssemos casados, né? Eu acho que a gente tá junto a maior quantidade de tempo possível e por vontade. Então não tem nada melhor, né? Então eu me sinto super comprometida, ele também, a gente tá muito tranquilo em relação a isso. Ô Fátima, você falou de quando vai pra Brasília. Como é que é nesse ambiente político, de repente, chegar um deputado com a namorada e a namorada é a Fátima Bernardo? Não, mas eu não vou pro ambiente político, não. Eu vou pro cinema, vou no shopping de decoração, vou jantar, não, é. Mas na praça de alimentação não vai mais. Não vou, não. Não, a gente vai fazer outras coisas, né? Mas já andei de bicicleta no Eixão, viu? Ah, então. Já tá melhor que eu. Ô Fátima, você saiu do Hard News, mas o jornalismo de alguma maneira, né, impregna gente, não tem jeito de deixar de ser jornalista. Até você pode aprender a deixar de saber andar de bicicleta, como é o meu caso. Mas ser jornalista acho que a gente não deixa. Quando você olha pra essa situação política e vê o grau de radicalização que a gente tá chegando na discussão, isso atinge a jornalista em algum lugar? Você fala, poxa, eu cobri tanta coisa importante, inclusive na política, e não havia esse acirramento? Ah, sim. Muito diferente, né? Isso faz com que eu não tenha saudade dessa vivência diária, né? Eu acho que eu tenho muita compaixão, às vezes, pelos meus colegas do Jornal Nacional mesmo, por todos os repórteres, por todas as pessoas que estão nas ruas. É uma atividade tão necessária, acho que mais necessária do que em qualquer outro momento, né, e não tá fácil. Então, eu não fico com essa coceirinha da vontade de estar cobrindo isso neste momento, não. E você acha que a gente comunica mal essa importância do jornalismo? E isso explica o fato de os políticos conseguirem estigmatizar o trabalho da empresa? Eu acho que em algum momento a gente comunicou mal, a gente comunicou pouco, a gente explicou pouco o que a gente faz, de que maneira faz. As pessoas recebem uma notícia da filha por uma mensagem de WhatsApp e acham que aquilo é informação. Por mais boa vontade que, às vezes, aquela filha tenha tido em repassar aquela mensagem, né, às vezes, inocentemente, aquilo não é informação, né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais. Quanto tempo demorou pra gente ter agências de verdadeiro ou falso, fake news, né? Falso, né? Demorou muito. De que maneira a gente diz... E aí, até no próprio trabalho do jornalismo e entretenimento, alguns colegas dão pouco caso pra checagem de informação, né? Então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, falar com o que a gente trabalha. Qual é a nossa matéria-prima? É a informação, né? E a informação não é que tem lado. A informação é a informação. É o... Tá ali, né? Então, eu acho que a gente, em algum momento sim, eu acho que a gente tá correndo em relação a isso agora. E agora que você saiu do jornalismo e tá 100% no entretenimento, você tem um status agora de artista, né? A gente sabe a importância que são os artistas se posicionarem politicamente, ainda mais num momento como esse, que a gente tá brigando pra retomar a nossa democracia. Ainda tem o Túlio, que é candidato, né? E assim, poderia ter um grandissíssimo cabo eleitoral ao lado dele. E você pensa em se colocar, dar sua voz, seu rosto? Eu acho que eu já dou. Eu acho que no dia a dia eu já dou. Eu acho que... Eu não preciso dizer em quem eu vou votar pra deputado ou em quem eu vou votar pra senador. Eu acho que... Já recebi essa pergunta na fila. Eu fiquei muito triste de ouvir uma moça jovem numa fila pra votar me dizer, ah, eu não tive tempo de me informar, em quem você vai votar? Obviamente eu não disse, né? Eu fiquei triste com aquilo, porque a gente tem que ter tempo pra se preparar. É um momento importantíssimo, né? É um momento que vai definir, não é só a nossa vida, o rumo do país ou a vida dos nossos filhos daqui pra frente. Então, eu acho que eu, de alguma maneira, eu até por questões de jornalismo que não saiba ajudar a gente, eu não preciso dizer, declarar publicamente o meu voto pra ter uma posição clara do que eu acho, do que eu penso. E que plataformas são importantes pra você? Independente dos nomes, como que você escolhe políticos ali pra votar em diferentes cargos? Ah, de acordo com o que eles fazem. Pra mim, hoje em dia, é importantíssimo pessoas que falem sobre sustentabilidade, que tragam políticas que pensem a mulher e que pensem principalmente a diversidade. Eu acho que as bandeiras do encontro são bandeiras importantíssimas pra serem vistas. E você lá chegou a fazer campanha pra que os jovens tirassem o título porque havia essa defasagem, né? Sim, esse tipo de coisa acho que é algo que eu não posso me furtar. Tendo um espaço como aquele, na televisão, na TV Globo, né? Isso não tem nada a ver com partido, isso tem a ver com cidadania, tem a ver com algo que as escolas não fazem, né? Que é a formação dos futuros cidadãos, né? Então, dizer que tem que votar, dizer que tem que vacinar, dizer que as campanhas de vacinação são frágeis, que as campanhas antigamente tinham outro... Isso tudo ok, eu não vou me furtar de me posicionar nunca. E vou olhar exatamente isso, qual é a postura dessa pessoa, desse partido, em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação à comunidade LGBTQIA+. Eu me preocupo com isso, porque são essas pessoas que eu quero ver pensando o futuro do Brasil, né? Fátima, eu queria voltar na questão, a gente falou de tarismo, né? De como é essa questão de envelhecer na frente das telas como você. E eu achei interessante que você falou que uma mulher te abordou para dizer que você... Eu não tenho dúvida nenhuma que você é uma referência para as mulheres 50 a mais hoje, né? O tanto de coisas novas que você demonstra, que você faz, etc. Eu queria falar de um período muito específico da vida da mulher que vai amadurecer, que também está começando a sair do armário, porque ela estava no armário até bem pouco tempo, que é a menopausa. Você viveu esse momento, com certeza, diante, inclusive das câmeras, tendo que trabalhar. Eu queria saber como é que foi esse período para você de transição? Olha, eu tive um início de menopausa muito tranquilo, decidi fazer a reposição hormonal, avaliando todos os prós e contras. E aí depois, com a descoberta do câncer, tive que interromper. Isso com que idade você lembra? Eu entrei na menopausa bem tarde, com 52 anos. E eu não percebi grande mudança minha, física, naquele momento não. Não sei se... Eu estava muito motivada, eu acho que o que traz esse sentimento é quando você encara aquilo como um fim de vida, né? É o fim da sua idade reprodutiva, né? E as pessoas associam isso com você não ser mais interessante ou produtiva, né? Então, eu nunca tive isso... Ou desejada, né? Ou desejada. Então, eu nunca associei isso com a menopausa. A reposição foi muito boa, acho que é uma questão individual, cada um tem que conversar com o seu médico, saber se vale, se pode, se não pode, se vai ser bom. Mas eu acho muito interessante que a gente esteja começando a conversar sobre isso. É o primeiro passo para tirar do tabu que existe em torno. É, e de que nós continuamos as mesmas, né? Com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos. Isso no homem é muito mais mascarado, né? E na gente fica público. Falta pouco a pessoa fazer uma entrevista com você e perguntar, e aí, você já está na menopausa? É. É. Ou então, você está num dia ruim, como qualquer pessoa pode ter. Coitada, né? É. Eu acho que realmente é um tema muito oculto. Eu estou achando importante, neste momento, as mulheres falarem por ele ter sido um assunto tão escondido durante tanto tempo. As mulheres tinham vergonha de falar dele. Mas eu acho que é por conta da cobrança. Sim. As mulheres tinham vergonha não porque elas tivessem se sentindo nada de diferente, né? Até uma vez eu conversei com a minha mãe sobre isso, ela também não teve muitos sintomas. Mas as mulheres não falavam porque elas sabiam como elas iam ser vistas a partir daquele momento. Então, já é tanta cobrança, né? Então, pelo menos se der para disfarçar essa daqui, vamos tentar deixar essa aqui na penumbra, né? Sem dúvida. Tem uma história que é de uma comunidade no México que as pessoas, um povoado, que as mulheres na menopausa são consideradas na sociedade ali como aquele momento, como o momento mais brilhante, especial da vida delas. e aí fizeram um estudo porque essas mulheres, pelo fato de serem tratadas assim, elas não têm sintomas, elas não têm fogacho, elas não têm... Olha... É muito doido isso, né? Que interessante. Com isso, então, a gente encerra o nosso segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais Fátima Bernardes. Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva e quem vai perguntar para a Fátima agora é a Luanda Vieira. Fátima, é o seguinte, eu acredito que nas últimas semanas nós, mulheres, temos vivido um mal estar coletivo com tanta notícia em relação à violência contra a mulher, sobretudo o estupro. E aí você com três filhos em casa, duas mulheres e um homem, eu queria saber se existe a preocupação de ter esse diálogo com eles e como que é isso? É... Agora eles estão com 24 anos, acho que o trabalho já foi feito, mas havia assim, havia uma preocupação muito grande de conversar do que pode, do que não pode, até que ponto, por exemplo, o Vinícius com a namorada, com as meninas, que tipo de comportamento ele devia ter, de que elas têm os mesmos direitos que eles, que isso tem que ser respeitado, que a vontade delas tem que ser prioritária. Para as meninas também, que se elas disserem não, que elas têm que ter essa força para dizer não e que eu estaria, eu tenho certeza, o William também, estávamos ali para qualquer salvaguarda, para qualquer suporte. Mas a gente sempre teve uma conversa em relação a isso, sim, e de conversar sobre o absurdo que é esse tipo de comportamento, de não falar mal de outras meninas em casa, de não permitir esse tipo de comportamento. Acho que isso ajuda, de uma certa maneira, você ser mais solidário com a dor do outro, com o momento do outro. Era uma preocupação. É claro que hoje a preocupação é, porque como eu não busco mais e levo, elas estão nas ruas e você fica sempre preocupada, porque a qualquer momento pode acontecer com qualquer um, né? Então, é muito triste você viver com esse tipo de pressão, né? E não é só no Brasil, né? Mas acho que a gente aqui neste momento está vivendo algo muito, muito sério em relação a isso. A falta total de respeito, de limite, né? E nesse sentido... A razão de privacidade, tudo, né? Está uma loucura. É, a gente tem, acho que seja em relação a leis como a Maria da Penha, o endurecimento da lei, até a própria lei do assédio sexual, mas o cumprimento ainda é um pouco demorado, eu acho que isso ainda faz com que o efeito disso na sociedade ainda não seja tão percebido, né? É como se as pessoas não tivessem, se os homens não tivessem receio. Quando você olha aquele médico fazendo o que ele fez, dentro de um centro cirúrgico, atrás dele tinha uma pessoa sentada... Você não tem como entender, né? Será que faltou ali, né? Nesse sentido, você acha que você criou as suas filhas diferente do que você criou o seu filho? Porque as meninas têm que se preparar para sofrer o machismo, os meninos para não serem homens machistas. É, eu acho que, eu fico achando que tem uma ilusão de que crê igual, mas devo ter criado diferente, porque em alguns aspectos, por exemplo, eu acho que eu nunca disse para ele, não volta no carro de aplicativo sozinho quando voltar à festa. E eu digo para elas, entendeu? Nunca falei para elas não irem com determinada roupa, mas fico com isso na preocupação. Falando nisso, que tipo de mãe você é, Fátima? Assim, conforme eles... Porque você foi mãe de adolescente recentemente, né? Não faz tanto tempo. E agora eles estão começando a voar do ninho, né? Estão indo estudar fora e tal. Que mãe é você? Muito preocupada, mando muita mensagem. Estou bem melhor. Estou melhor. Só mando, só peço para me mandar mensagem, mas eu sou daquela mãe que gosta de saber onde vai. Pergunta, assim, como quem não quer nada. Mas vai quem? E onde é? Porque, mas eu sempre explico, é isso, é a questão da segurança, né? Você precisa saber, eu sempre falo aquela frase que eu ouvia da minha mãe que eu digo, né? Gente, eu tenho que partir de alguma coisa se vocês desaparecerem. Eu tenho que ter algum lugar para partir. Que mãe você e eu só não souber nem onde vocês estavam? Mãe, mas a gente tem 24 anos. Sim, mas eu... Né? Mas é engraçado, né? Porque elas já... As duas já tiveram experiência de ficar um mês fora. Eu não tenho essa mesma preocupação quando elas viajam. Eu acho isso tão triste. Uma questão da violência do Brasil, né? Tão triste. Eu imagino que no nosso país eu tenho muito mais preocupação do que quando elas estão fora. Eu acho isso muito sintomático. Eu fico... É triste porque eu sou muito apegada. Eu já estou sofrendo porque uma delas vai fazer dois anos de mestrado fora, vai viajar agora 27 de agosto, exatamente quando meu filho está voltando para mais seis meses aqui e já vai para fora também. Isso me dói muito. Eu sempre gostei de casa cheia, de que filha eu não posso nem falar, né Vera, que eu vou chorar. Mas isso é muito sofrido para mim. Nem o vazio. Não ter eles todos ali. Fátima, e como essa mãe preocupada reagiu quando o nome do seu filho, o CPF do seu filho foi colocado ali para uma fraude do auxílio emergencial? Até agora a gente está lutando com isso. Nós denunciamos, nós falamos e até agora a gente não conseguiu terminar esse caso juridicamente, não está resolvido. Como é que você faz? Mas como foi para você aquele momento? Aquilo foi noticiado no telejornal? Aquilo foi... Eu não sei se isso interferiu para o seu filho querer isso toda fora? Não, ele já vinha desde o primeiro período, porque para você fazer esse curso que ele está fazendo, que são dois anos fora, você tem que ter uma média acima de oito. Então ele já vinha batalhando por isso desde o início da faculdade, era um sonho dele. Mas eu tenho certeza que ele deve ter se sentido aliviado, porque não é nem só isso. A partir disso você tem, assim, empresas que são abertas com esse CPF em outros estados. Nós temos que ter uma atenção constante com o nome dele, porque não é possível trocar CPF. Você não pode trocar o seu CPF, mesmo numa situação como essa em que o CPF é vazado e de uma maneira como foi, foi usado para uma fraude, comprovada, porque nós mesmos denunciamos, mas você não tem como resolver. Até agora vira e mexe, você tem que estar com o advogado acompanhando em que pé está isso. Fátima, você falou que as suas preocupações, suas plataformas incluem, além da questão do etarismo, também a questão de gênero, a questão de diversidade e representatividade. Como que isso foi se moldando nas equipes que você comandou? Antes não tinha toda essa preocupação. Quando você entrou na TV, não era uma discussão a necessidade de ter equipes diversas, de ter mulheres no comando, de ter pessoas negras no comando e hoje em dia é muito forte. Isso também foi aparecendo nas equipes em que você está? Sim. Eu acho que a questão da mulher estava começando. Já tinha Alice Maria como o segundo nome no mais alto escalão da Globo, que já era uma figura para onde a gente olhava. se eu te disser que eu nunca tinha almejado fazer o Jornal Nacional até ver a Lilian Vietfibe lá, era algo que para mim, no início, nem passava na minha cabeça. Só quando eu vi. Então, eu percebi muito claramente a importância de você ter alguém para você mirar e enxergar. Na nossa equipe, a gente lida com temas, porque o mundo está lidando com temas e o programa foi mudando, ele também não foi assim desde o início. Os temas foram vindo e surgindo com uma necessidade e uma urgência tão grande que a gente foi percebendo que era importante ter uma equipe diversa para que a gente tivesse os ângulos corretos para serem apresentados, para que não ficasse a nossa, a minha visão ou a visão de um diretor. Quanto mais diversidade você tem numa discussão de pauta, numa reunião, os erros que possam vir a ser cometidos são corrigidos muito antes deles irem ao ar. Às vezes eu vi um comercial, não tem tanto tempo, talvez tenha, porque as coisas passam tão rápido, de uma cerveja que chegava o garçom e botava, esta é leve para ela, esta é mais forte para ele. Eu falo, gente, eu não tenho uma alma para olhar isso aí, nessa equipe, para dizer que tem muita mulher que bebe uma cerveja, eu não bebo, mas tem muita mulher que bebe uma cerveja super mais forte do que os homens. Então, é muito claro que uma equipe, quanto mais diversa, melhora o resultado no ar. E essa é uma busca constante no encontro e continua sendo, porque o diretor-geral do programa, Alexandre Matosso, já era meu diretor-geral, veio para São Paulo, redator final, um grupo veio para cá e essa equipe hoje está mais diversa ainda e eu acho que tem que ser mais. Isso não é uma coisa que você, de um minuto para o outro, mude. verdade, isso é uma construção nas equipes, mas ela precisa ser acelerada e quem está chefiando e comandando equipes tem obrigação de estar com esse olhar. Tony? Isso virou pólice da Globo, não só do encontro, porque a gente vê um esforço da Globo em pôr mais diversidade nas novelas. Tem novela com um elenco muito mais negros no elenco, hoje em dia você vê negros em posições de poder na Globo, que antes não tinha. Isso chegava em vocês? É uma postura oficial da empresa? Eu acho que esse é um pilar, faz parte da cultura da empresa hoje e tem que fazer parte acho que de qualquer empresa. Eu acho que só falta atenção, as pessoas estão aí. Os talentos existem, a gente tem que estar com um olhar voltado para recrutar, porque não dá mais para ter uma equipe com um único pensamento. E não é só em relação à raça, a questão da diversidade de sexo, não é nada disso. É no todo, até social também. É importante demais essa idade, equipes mistas em termos de idade. Uma coisa engraçada, uma vez a gente precisava de uma pessoa, uma pauta corriqueira de tecnologia, de uma mulher mais velha que usasse bem as redes, usasse bem. Aí chegou uma pessoa bem jovem, conseguiu uma personagem ótima. Ela manda e-mail, ela cuida das redes dela. Ah, que legal! Quantos anos ela tem? Quarenta e poucos. Eu falei, oi? Eu falei, olha só, vamos aqui entender uma coisa. Porque é importante ter gente muito jovem, mas é importante também porque essa mistura que eu acho que vai tornar o programa mais interessante para todos, né? Eu acho que a coisa da diversidade não é só pelo legal, pelo social, mas a coisa financeira mesmo. Porque assim, o Brasil está mudando, quem não falar para esse público vai fechar. Nesse ponto, acho que a Globo está muito à frente das outras emissoras. É, e eu acho que assim, não estar desconectado do que a gente vive, do que a gente vê nas ruas, né? Um país que tem mais da metade da população negra, que ainda chama essa população de minoria, tem alguma coisa de errado. É minoria porque não está nos cargos de poder, né? Então, a gente tem que caminhar para isso, para essa representatividade acontecer. Vai ficar melhor para todos. Roberta. Fátima, esse é um assunto em pauta hoje. Dez anos atrás, quando você estreou o encontro, quase onze, né? Agora, não era tanto. E você sempre trouxe essas pautas para o encontro, me parece que de uma maneira muito genuína, que era um desejo seu. Eu queria saber se isso, o que te deu esse start para tocar nesses temas? Foram seus filhos? Foi a direção do programa? Foram as pessoas do seu entorno? Olha, na época, nós tínhamos um diretor que era o Maurício Arruda, que é um cara muito voltado para estar atento ao noticiário. O Boninho, que assumiu a direção geral, era um cara muito interessado que o programa fosse vivo, que é as pessoas... Por que a gente está tratando daquele assunto? E aí, com aquela questão da gente ser jornalista e ter uma equipe majoritariamente de jornalistas, né? A gente queria trazer o que fosse quente. E a gente começou logo uma disputa, que era engraçado, que daqui a pouco a gente estava disputando personagens, pessoas do dia a dia com o Fantástico. Então, aquilo dava uma energia na produção e tudo mais, de trazer essas pessoas. Porque, de início, eu com a minha visão de repórter e de editora do dia a dia, do factual, da notícia mais dura, eu falava assim, ah, não, apareceu no Fantástico ou no Jornal Nacional, então, para nós morreu. Não, não morreu. Porque o enfoque que o programa daria para aquele assunto, eu custei entender isso, porque a questão do furo, da gente querer dar em primeira mão... Não, mas eu entendi que não, porque ali o programa teria um outro tipo de acolhimento, de escuta e eu acho que isso me fez querer trazer, porque era algo jornalístico, algo em que eu tinha uma tranquilidade de navegar e que foi dando ao programa um reconhecimento. Outras pessoas, nada me deixava mais feliz do que alguém aparecer na televisão e a outra pessoa dizer assim, quer bobear? Vai estar no sofá da Fátima. Isso é muito legal. Até com ela. É, exato. Fátima, ainda sobre representatividade, eu estava lembrando de uma matéria que eu li nesse fim de semana falando sobre chefes tóxicos. E aí, o que me chamou muita atenção é que todos os entrevistados eram homens. E no ambiente de trabalho, para a mulher, é ainda mais constrangedor porque, além de tudo, a gente ainda sofre assédio, né? E aí, você falou sobre você nunca ter se visto possível no Jornal Nacional e passou a se ver depois da Lilian lá. Então, eu queria saber como que foi, ao longo da sua carreira, a relação com o machismo. Como que você lidou com isso? Como que foi essa construção? Olha, é tão interessante porque eu sou filha de um casal que a minha mãe parou de trabalhar. Eu estava começando a dar aula e parou porque casou com 19 anos. E o meu pai, eu pensava, né? Você olhar uma história como essa, né? Não quis que a minha mãe trabalhasse. Você pensaria o quê? Nossa, como é que vai ser essa criação? Eles me criaram para ser independente. Eles me criaram assim... Ah, o meu pai era o primeiro a dizer, namorado estraga a vida da moça. Tem que ser independente financeiramente. Então, fui para esse lado. No meu dia a dia então, eu já cheguei muito segura de que eu merecia ter um espaço. Engraçado isso. Eu falo para eles, eu falo, de alguma maneira vocês foram tão assim à frente, sabe? Porque ele diz assim, olha a bobagem que eu fiz com a sua mãe. Ela podia ter depois seguido outras coisas, mas naquela época, os dois muito jovens. Então, eu já cheguei assim, eu cheguei falando de futebol, porque meu pai não teve filho homem. Então, eu era a companhia para ver jogo, para ver basquete, para ver vôlei, boxe. Eu era a companhia para ele. Então, eu era uma menina que conversava de esporte, de futebol. Então, assim, eu já cheguei assim, eu lembro de uma vez conversar com um editor, porque eu via que tinha uma dupla, que era um rapaz e uma moça apresentando, que futebol era só com ele. Aí, quando eu fui fazer, eu falei, olha, eu gosto muito de futebol. Então, assim, eu gostaria de que quando tivesse, a gente dividisse. Então, eu tive um pouco mais de espaço já. E eu acho que eu tinha, eu estava muito, eu era muito fortalecida em relação a isso de alguma maneira. Nem sei como agora. O programa, o encontro. Será que eu fiz o programa porque eu que criei? Ou será que eu teria tido essa oportunidade? Alguém me chamaria? Eu não tenho muito como dizer. Mas, como repórter, eu já vivi ali um momento também de muitas mulheres, mulheres, de muitas mulheres editoras-chefes. Eu acho que a geração anterior a mim ainda teve muito mais dificuldade do que eu enfrentei. E quando você fazia as coberturas esportivas, porque é um ambiente mais editoramente masculino, né? Você sentia alguma pressão ou sempre foi muito... Eu sentia uma surpresa dos próprios jogadores. De muitas vezes dizer assim, ué, mas por que ela veio... Porque eu não era uma repórter que cobria esporte, né? Eu fazia o Jornal Nacional ou o Fantástico ou outras coisas. Então, você sente uma estranheza. Tinha um olhar até dos próprios colegas jornalistas também. Opa! Tem uma mosquinha que resolveu orbitar aqui, né? Te seguir. Mas, então, assim... Tinha dos próprios colegas jornalistas meio assim, o que será que veio fazer aqui? Eu ouvi de um colega repórter perguntar quem é que fazia a minha mala? E quem é que escolhi a minha roupa ali? Eu falei, é, você realmente nunca trabalhou na TV Globo. Você não sabe como é que é viajar com a própria mala e com as suas próprias coisas. Exatamente. Com isso, então, a gente encerra mais o terceiro bloco. A gente vai se livrar da mosquinha e volta já já com a Fátima Bernardi. Vamos pra... Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva com a Fátima Bernardi. A gente falou um pouco de desigualdade quando o Daniel te perguntou quais as bandeiras que te mobilizam e é um problema crescente no Brasil a desigualdade social com a volta da fome, a crescente miséria profunda e é algo que passou a ser muito contrastante nas grandes cidades. Você está passeando no seu carro e as pessoas estão morando na rua. De que forma isso te afeta e se você tem ou pensa em ter algum projeto mais na área social? Eu vejo que aqui no Brasil os famosos ainda estão muito desconectados desses temas e participam um pouco com ONGs, com fundações nesse assunto. Isso te mobiliza de alguma maneira? É, quando você tem filho principalmente, você tem que explicar porque aquelas crianças, porque aquelas pessoas estão na rua e isso foi piorando muito realmente, mobiliza com certeza. Eu não tenho, não me vejo nem ainda com o tempo de ter um instituto, alguma coisa assim, mas eu ajudo muita coisa. Mas nunca fiz disso uma bandeira. acho que a gente, que é importante a gente estar falando do visibilidade quando tinha o programa, mas eu ter um instituto meu eu ainda não me sinto nesse lugar. Agora, até agradeço para cada pessoa que me pede algum tipo de ajuda que eu possa ajudar, porque é óbvio que as pessoas imaginam que você possa dar uma casa para um, não é isso. Mas quando existem instituições que trabalham com as quais eu tenho informação de que são sérias e que eu possa, eu colaboro dessa maneira. Mas eu reconheço que aqui realmente a gente não tem esse mesmo engajamento do que em outros lugares. Tá aberta a roda. Daniel. Você enfrenta constantemente medo de voar e você recentemente enfrentou medo de nadar, aprendeu a nadar. Eu queria saber como você enfrenta e tem enfrentado esses medos. Me parece que você veio de carro dessa vez aqui para São Paulo. Sim, hoje vim de carro. Se for por isso, para evitar um voo, você tem outro motivo? Eu acho que é um a menos, né? Para mim, assim, né? Já que São Paulo é Rio, eu sou aquela pessoa que fico tensa na decolagem. Eu faço a minha respiração, a aeromoça anota, logo que ela estabiliza ela vem, saber se eu estou bem ou o comissário. Além de tudo, eu tenho um receio muito grande que as pessoas percebam isso. Então, é uma tentativa de controlar e aí piora, e aí eu tomo alguma coisa, não durmo, e os voos curtos são os piores. Porque depois que ele alcança, estabiliza, eu vou, olha, eu trabalho, eu leio, eu não durmo. Raríssimo dormir. Mas eu fico bem. Agora, eu melhorei muito porque assim, eu quando tinha que viajar, a trabalho ou qualquer coisa, eu fazia contagem regressiva, assim, dias antes. Agora não, eu consigo isolar bem para o horário do voo, para o momento do voo mesmo, a minha tensão e tudo mais. Então, eu acho que eu lido com medo tentando enfrentar. Hoje eu me permiti vir de carro. Porque a decolagem de Santos Dumont é muito chata. Para quem tem medo, ela é uma decolagem, uma pista curta, decola, os pilotos sabem que eu reclamo, decola em curva, depois pousa aqui em São Paulo, no meio dos prédios, você vai olhando o prédio, o prédio, o prédio, você fala, meu Deus, cadê a pista? Cadê a pista? Eu já sei tudo. Quando eu venho de Recife, eu olho e falo assim, ah, não vai pousar. Não vai pousar mesmo. Eu já sei, na altura eu olho e falo, não vai pousar. Você é daquele tipo que se despede das pessoas cada vez que você entra no avião? Como? Manda para a mãe, pai? É, obrigado, foi bom te conhecer. Não chegou tanto não, mas assim, disfarçado, né? Estou indo, aviso quando chegar. Cheguei, isso eu faço. Daquele eu te amo. Um coraçãozinho, né? Agora, quantos medos estão na sua fila para serem resolvidos ali? Porque teve a natação superada, o do voo você supera todo dia. Tem outros medos, outras questões que você ainda quer trabalhar? Outras questões que eu queira trabalhar? Morte. Não minha, mas assim, perda de pessoas queridas, assim, é um medo. Eu acho que muita gente deve ter isso, né? Não sei como lidar, assim, pai. Eu tenho pai e mãe, né? É tão bom, né? Conviver. Então você fica com, talvez, isso. Mas eu acho que o avião vai ser o meu calcanhar de Aquiles a vida inteira. Uma pessoa que, e eu adoro viajar, hein? Eu tô sempre, eu chego numa viagem pensando na próxima. Mas é sofrido. Esse medo da morte te bateu, especialmente na pandemia? Imagino que sim. Como é que foi lidar com ele? Não, eu não fiquei tão agoniada por conta de ter trabalhado. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa, a gente só ficou um mês parada. E o encontro voltou um mês depois, exatamente um mês, com todo mundo vestido daquele jeito. Era uma sensação de estar vivendo num outro mundo mesmo. Mas eu acho que isso me ajudou. Continuar trabalhando, continuar lidando com isso, de alguma maneira, me deixou mais saudável do que outras pessoas que realmente tiveram que ficar. Porque a gente ia pra lá, fazia o programa e voltava. Todo trabalho da parte da tarde, de preparação dos próximos programas era de casa. Mas eu saía, ia até lá, fazia teste três vezes por semana e voltava. E eu acho que isso ajudou. Porque o problema da fobia ou do medo é o que você fantasia sobre ele, né? O que eu fantasio sobre um voo é muito pior do que o voo. Então, quanto mais eu voo, melhor eu fico. Porque quando eu fico um tempo sem voar, eu começo... Nossa, é aquela decolagem. A minha sensação é que eu faço assim... E não é assim, exatamente. Depois eu vejo que não é, mas o meu sofrimento é correspondente ao que eu crio sobre aquilo, né? Em relação a tudo isso, né? Sua trajetória, sua história tão singular. Você sempre foi pra TV. Logo de cara, fez um estágio impresso, mas foi pra TV. Como é a sua relação com a palavra, com a escrita? Você pensa em sentar e escrever tudo isso? Você se imagina escrevendo uma biografia? Não me imagino, porque assim, eu acho que eu tenho uma vida muito exposta. E eu acho que não tem nada mais que te desnude mais do que escrever. Eu acho que ali é onde você mais se mostra. E eu acho que eu não tô pronta pra isso e não me vejo escrevendo. Não me vejo escrevendo uma biografia ou... Não sei, não consigo. Eu acho que é uma exposição muito, muito grande. Já pensei em escrever alguma coisa mais jornalística. Na época da conquista do Penta, quando ia fazer 10 anos, eu cheguei a pensar em fazer alguma coisa em cima do que eu vivia ali naquelas últimas... Você escreve diário? Você registra? Eu guardo muita coisa, hoje menos, mas toda viagem eu guardava. Eu tenho os cadernos com as pautas e com que eu escrevia, porque muitas vezes você escreve essas coisas no estádio, nos campos de treino e tal. Pensei em escrever, mas depois desisti. Não sei, acho que eu não me vejo assim não, escrevendo. Meninas, Luanda? Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade com relação ao encontro. Você agora tá fazendo uma coisa meio inédita, que é sair de um programa que você criou, que tinha o seu nome. E antes você fez também uma coisa inédita de sair do maior telejornal do Brasil pro programa seu. Queria saber da gênese do encontro. Você já pensou sempre pro horário da manhã? Porque o horário da manhã é dureza, né? Você não pensou, vamos fazer uma coisa no horário nobre? Não. Até a mãe de amiga minha me perguntou sobre isso. Porque era o seguinte, eu sou uma trabalhadora, né? Durante toda a minha vida trabalhei de segunda a sexta e mais os plantões de fim de semana, até que depois conquistei o não fazer mais o fim de semana e tal. O encontro, eu tava com vontade de fazer uma coisa diferente. Queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da Globo. E eu via que, na época, o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente, desenho. Aí, Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho tá perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo. Enquanto as outras emissoras já tinham feito algumas, como a Record, a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde as sete horas da manhã? Eu falava, isso aí não tá bom, não. Esse negócio aí tem um espaço aí que dá pra encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV tava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí, eu sugeri. Eu falei, eu vou sugerir um programa pra esse horário que venha da Ana Maria, né? Que é entretenimento e que a gente possa levar pra entregar pro jornalismo local. Então, era um programa que surgiu assim. Eu pensei nesse horário e apresentei a ideia pra esse horário. E como é ver o filho seguir sem você? É estranho? Eu ainda tenho visto pouco, porque eu tô com a minha mãe doente, cheia de coisas. Não. Eu acho que é mais ou menos como eu tô vendo meu filho construir uma carreira fora. Você ficou orgulhosa de saber. Como ele falou, né? Eu deixei um programa que tinha o meu nome. Se esse programa continuar como tá continuando, imagina que legal eu ter, de alguma maneira, criado um formato, né? Um formato que tem... os músicos falavam muito isso, os cantores pra mim. Poxa, é música todo dia. Qual é o programa que tinha música todo dia? Nenhum programa tinha música todo dia, né? Você tinha um plano B se o programa não desse certo? Não. Já... Você correu um risco enorme, né? Não, me fala isso que eu vou pensar nisso agora. Se tivesse dado errado, ferrou. Mas aí tem um ponto, né, Fátima, que no começo do programa, sua carreira ela é feita de grandes sucessos. É. O começo foi um pouco conturbado até pegar o jeito. Como foi pra você acostumado, uma pessoa obsessiva, metódica, que sempre trabalhou muito e sempre colheu ali os frutos, né? Com resultado. Um começo ali em que houve um excesso de críticas. Como foi lidar? Eu acho que muito da crítica foi exagerada. As pessoas não esperam, né? Nada. Era um formato novo, que a gente não entendia mesmo. Eu acho que adaptações seriam necessárias. Fiquei com um senso de urgência muito grande, de cobrança muito grande, de fazer valer, porque era uma equipe grande, colegas que vieram do jornalismo apostando num sonho que era meu, né? Pessoas que vieram de outros projetos, repórteres, produtor, muita gente sonhando junto. Fiquei com um sentimento de que não pode dar errado isso de jeito nenhum e trabalhando muito mais do que eu imaginava e que um dia trabalharia, mas apostando que tinha um caminho ali, né? E eu acho que no início faltava alguém que entendesse, me ajudasse a entender como é que funcionava um programa de auditório, né? Porque no fundo ele tinha auditório, né? Ele começou com 40, 50, mas a gente ficou depois com 100 pessoas diárias. Então, eu acho que eu agradeço muito a chegada do Boninho nesse aspecto do programa, porque era um cara que, exatamente de variedades e que ajudou muito a consolidar aquele programa. Ele chegou antes do programa fazer um ano e a gente, todo mundo junto ali, uma equipe que também foi aprendendo a fazer. A galera veio do jornalismo, aí eu lembro que eu cheguei lá um dia totalmente diferente da estrutura do jornalismo. Alguém falou assim pra mim, você hoje vai conhecer a sua base. É legal, vou conhecer a minha base. Aí a menina chegou pra mim, eu sou a sua base. Falei... E o que isso significa? É uma secretária de redação, mais ou menos. Uma pessoa que tá ali, é uma produtora, mas que agiliza, por exemplo. Quando eu saí do jornalismo, eu achava assim, vou mudar de produto. Vou parar de fazer o Jornal Nacional, vou fazer um encontro. Não. Eu abandonei um prédio onde eu vivi 25 anos convivendo com pessoas. As equipes vão mudando, mas elas estão ali. Uma tava no Hoje, veio pro Jornal Nacional, o Jornal Nacional foi pro Globo Repórter. Mas eu tô vendo as pessoas, né? Não. Aquela pessoa que você fala assim, deu problema no computador, que você levanta o dedo e sabe quem vai chamar, eu não sabia. Eu não sabia onde fazer nada no prédio. Eu cheguei numa sala com 5 pessoas pra começar a construir o programa. Então assim, eu não tinha... Agora, pelo menos, eu continuo nos estúdios Globo. Mas essa primeira mudança foi... É que você tava no Jardim Botânico, né? É, eu ficava no Jardim Botânico, exatamente, no Jardim Botânico onde fica o jornalismo da Globo. E fui pra um outro lugar, onde eu ia só pra fazer as eleições. É isso. Então a gente faz mais uma última pausa e volta já já pro encerramento do nosso encontro com a Fátima Pernal. Cultura que emociona. Bradesco. Estamos de volta pra última parte do Roda Viva com a Fátima. E quem vai perguntar agora é a Roberta Malta. Fátima, o Tony perguntou se você tinha um plano B quando apresentou o projeto do encontro. Você disse muito seguramente que não. É... Você disse em entrevista que desistiu da carreira de bailarina porque você entendeu que você não ia ser a primeira bailarina do Teatro Municipal. Você só seria mais uma bailarina. Então, o que me leva a crer que você é uma mulher de certeza, assim, de que você sabe onde está pisando. Você tinha segurança quando você decidiu então entrar no jornalismo? Você sabia que você ia ser um dos rostos mais emblemáticos do jornalismo televisivo? E se sim, quando que você entendeu isso? Eu não pensava em trabalhar em televisão. Eu nunca tive uma aula de televisão com equipamento na faculdade. Na época, a UFRJ não tinha laboratório de jornalismo. Meu professor dava aula no quadro, na lousa, né? Então, quando eu vi que a Globo ia fazer um curso, que foi o que eu fiz, eu me interessei para conhecer. Eu tinha acabado de ser contratada no Globo, tinha feito dois anos de frila, tinha conseguido ser contratada, estava super contente, estava achando o máximo. Tinha feito uma capa de segundo caderno, era coisa que, olha, que sonho. E aí, quando eu cheguei lá no curso e eu fiz a primeira reportagem, eu falei, pronto, é isso, é aqui que eu vou me desenvolver. Ali eu achei que era o meu veículo, mas o que ia acontecer comigo? Não, assim, eu contei com a ajuda de muita gente. Desde, assim, dos rapazes que iam para a rua, os técnicos, na época, você saia com operador de microfone e iluminador, que diziam, esse cabelo não vai dar. Acharam dois grampos, porque eu usava um fio reto e ficava aqui. Aí, acharam dois grampos, eu prendi a frente do cabelo para o rosto aparecer mais. A blusa era branca, a primeira matéria, era branca, no fundo branco, era uma exposição de litogravura, nunca vou esquecer. Então, assim, cada hora alguém, mas no curso ainda, eu fiz uma matéria sobre a reforma do Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, se eu fosse repórter, eu pensei, já ia para o ar agora. E esse imediatismo, essa sensação, já era o que eu gostava, né? Essa sensação de que fez, fez, não fez, não tem como chegar na redação e ficar tentando apurar, porque eu não era uma repórter, estava começando, não ia ser aquela repórter que ia ter chance de apurar uma baita de uma matéria. Fez, fez, minha filha. Não fez, não vai para o ar, né? Silvia. Isso eu curtia. Falando em dança, que você realmente largou uma carreira de bailarina que é suado, né? Os anos de dança são anos de muita disciplina, de abdicar de muita coisa para conseguir ter o tempo necessário para praticar. Como é que esse espaço de dança continuou na sua vida? De que maneira você não abandona esse gosto que você tem por dançar? Olha que coisa interessante. Eu parei de dançar e em 91 eu voltei a dançar. E fui chamada para fazer uma campanha da Globo que alguém falou para a Apple, Maurício Sherman, que eu dançava. E eu fui fazer esse Tente, Invente, Faça um 92 Diferente, sapateando. Fiquei muito animada porque eu tinha acabado de retomar, nessa época eu fazia Fantástico e estava indo para o Fantástico. Fiz no ano de 93, parei. Só retornei quando? Quando eu saí do Jornal Nacional. Porque aí eu tive filho, Jornal Nacional, mas não dava. Aí, 2013, eu consigo retomar. E aí eu parei com a pandemia e eu vou retornar agora em agosto às minhas aulas. Porque eu preciso disso, sabe assim? É uma forma de me expressar, é a hora em que eu acho que a minha cabeça mais relaxa e descansa porque eu não consigo pensar em mais nada naquele momento. Então, eu estou muito feliz que eu vou retomar agora essas aulas. É assim, quando eu viajo, até vi na abertura, tinha uma imagem de eu fazendo uma aula de dança afro em Salvador, que a tia Mar, a Maíra Azevedo, me levou com a professora Nildia Fonseca. Adorei fazer aquilo. É uma coisa que me dá uma sensação de vitalidade. Às vezes você não está dançando, mas você faz atividade física. Como é que você cuida do corpo? Pela saúde, pelo bem-estar? Eu tenho uma... Eu faço normalmente, né? Eu fazia as danças duas vezes por semana, fazia duas horas cada dia e tenho uma personal também. Fazia a parte funcional e tudo, né? Para me manter ativa. Hoje, a TV aberta tem uma concorrência muito grande dos streamings todos, do YouTube, da internet. Como você vê essa mudança? Você acompanhou um momento de hegemonia, praticamente, da TV Globo, que não existe mais. Você acha que ainda é o meio mais relevante a TV aberta e como você vê toda essa concorrência com várias mídias e qual é esse papel da TV aberta nesse ambiente de muita concorrência? Eu acho que, nesse momento, ainda é o mais democrático que existe, né? Numa população que empobrece a cada momento, com a miséria batendo na porta de todo mundo. Eu acho que ela tem um papel ainda muito formador de conexão das pessoas com o mundo que, às vezes, elas não teriam oportunidade de conhecer. Eu acho que a gente, sim, caminha para essa TV que cada vez mais vai ser on-demand, quer dizer, você escolhe a hora que você vai ver e tudo mais. Mas, aqui no Brasil, eu ainda vejo uma vitalidade muito grande da TV aberta. Acho que, cada vez mais, os programas ao vivo serão os programas com mais espaço, porque a gente sabe que a internet é uma concorrente imensa. As pessoas têm, realmente, a informação na palma da mão. Então, você estar ao vivo, você ter a possibilidade de falar, de refletir sobre o que está sendo mostrado, eu acho que ainda aqui no Brasil tem uma importância muito grande. Agora, acho que é uma evolução natural. Acho que, quando tudo começou, as pessoas achavam que o livro acabaria, que o rádio mataria os jornais, que a TV mataria o rádio, e a gente foi caminhando para uma confluência, para que todos estejam aí. Eu ainda vejo um período de grande vitalidade aqui no Brasil dessa TV aberta. Fátima, eu vou voltar um pouco para a questão da dança. Eu também fui bailarina antes de ser jornalista, e quando eu olho para trás, eu vejo que eu cheguei até aqui por conta da dança, sabe? Eu acho que a dança me formou profissionalmente. Então, eu queria saber se você também tem essa sensação que a dança ou a cultura, enfim, molda a gente enquanto profissional, seja lá qual for a área. E o que você traz da dança na sua profissão hoje? Olha, eu entendi isso, porque durante muito tempo eu pensava assim, nossa, 17 anos, tem época que eu fazia 7 horas de aula por dia. Para onde eu fui com isso tudo? Você fica naquele conflito, porque eu estava sem fazer aula. Se eu estivesse fazendo aula, talvez pelo menos eu saberia. Mas quando eu fui para o encontro e quando eu fazia as matérias na rua, quando eu fiz a ancoragem da Copa de 2002 no meio de dois países, sempre na rua, a questão do improviso, a dança tem um papel importantíssimo, do autocontrole. As pessoas diziam assim para mim, nossa, você não erra. Não, eu errava, mas eu não demonstrava. Porque a bailarina tem muito disso, né? De você passar uma facilidade diante da maior dificuldade. Então, eu acho que o fato de eu não me apavorar diante do erro, de eu dar risada depois no encontro com os memes, eu acho que isso tudo está na dança. E em relação a essa minha migração para o entretenimento, foi a hora em que eu comecei a relaxar. Ou seja, na hora em que eu tinha que fazer algo ligado ao jornalismo, estava ok. Na hora que eu ia para uma arte mais divertida, mais leve do programa, e eu podia dançar, isso me mostrou que realmente, além de me formar como pessoa, como eu falei no início, eu sou de uma família muito simples, eu conheci o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu conheci companhias de dança, participei de concursos graças à dança, né? O meu pai comprava para eu ir, que é um universo com o qual eu não conviveria se eu não tivesse tido a oportunidade. Eu lembro até hoje do ortopedista que pediu para eu fazer dança para minha mãe e meu pai. Em uma consulta, eu criança, eu usava uma bota, que antigamente a gente botava bota ortopédica, e aí ele falou, não, para ela o melhor seria caminhar na praia, eu morando lá longe da praia, gente, muito longe, para quem não é do Rio, eu morava longe da praia. O ônibus ia demorar uma hora e pouco para chegar na praia. Então, era uma coisa que não era uma realidade, andar na areia e fazer o balé. porque eu fazia uma pronação, né? Eu virava os dois pés, assim, para dentro. E isso era... Ali ele achou que eu adancei realmente. E depois eu fui dar aula, então eu acho que... E a disciplina, né? A persistência, o saber que você insistindo uma hora você consegue. Eu acho que tudo isso está... A convivência com pessoas muito diferentes. Isso, o coletivo, né? O coletivo. O saber que cada um tem um papel naquele espetáculo. E que não adianta você estar maravilhosa se todo o resto não tiver. Que você não pode destoar, que você tem que fazer parte de um grupo. E televisão, a gente trabalha em grupo. Então, acho que a dança está em tudo mesmo, né? Sim. Tem um livro chamado Dançar a Vida, do Roger Garrody, que é um filósofo francês, em que todos nós dançamos. A gente só não sabe, mas todos nós dançamos. Você falou em migração para o entretenimento e me ocorreu uma coisa. Tem um fenômeno que acontece muito na Globo, que são os jornalistas migrando para o entretenimento. Teve o Pedro Bial, teve você, Zeca Camargo, a Patrícia Poeta, Fernanda Gentil, Tiago Leifert. Maria Beltrão. É, Maria Beltrão agora. O que acontece? É dinheiro? Olha, eu acho que primeiro tem um olhar. Vou ter que falar do Boninho. Tem um olhar do Boninho que vai lá e fala, ó, esse cara vai funcionar em tal função. Eu espero que agora ele esteja apostando certo. Mas é porque ele acertou nas outras vezes. Então, assim, eu acho que não é uma questão do dinheiro. Eu acho que é muito tentador você fazer algo diferente daquilo que você faz, né? Então, para mim, eu não tive um convite inicial, né? Porque eu apresentei. Fui atrás. Mas eu entendo os meus colegas todos. Quando você recebe uma proposta de fazer algo muito diferente, é muito tentador. É desafiador. Eu acho que o que me move talvez seja o mesmo que moveu todos eles a fazerem essa transição. Porque é difícil renovar um plantel de apresentadores. Apresentador são muito poucos. Geralmente ganham muito bem, tem muito sucesso, tarará. Mas você não tem uma escola de apresentação, assim como você tem uma faculdade de jornalismo, uma escola de teatro. Para apresentar, a vida te leva para isso, né? É. E a Globo criou meio que uma maneira de gerar seus próprios apresentadores dentro da casa. É, buscando... Eu acho assim, que os programas, mesmo os de entretenimento, eles querem cada vez mais apresentadores que saibam o que falar, né? Que saibam o que dizer. E eu acho que a nossa formação como jornalista ajuda todos nós a lidarmos com o improviso, a não ficarmos presos totalmente a um roteiro, mais uma vez improvisar. Eu acho que essas características que são nossas, da nossa profissão, com as quais a gente trabalha, é treinado para isso e vai aprendendo com o tempo, são muito úteis na hora de você colocar um programa no ar. Principalmente que muitos desses programas são ao vivo. O fato. E tem também o movimento de jornalistas vindo do impresso para a TV, trazendo uma coisa mais opinativa, mais conteudista, né? André Sadi, Renata Lopretti... Miriam Leitão, tantas outras... Mas mesmo em bancadas, apresentando com mais possibilidades até do que havia no seu tempo ou da Lilian, que era muito mais formal e engessado esse formato. Você se imagina fazendo o caminho de volta? Não, não me imagino fazendo o caminho de volta, mas fico feliz com esse caminho, né? Porque quando eu cheguei ao Jornal da Globo, eu e o Lilian chegamos num momento que era muito interessante, que era o momento em que o apresentador passava a ser também o editor, né? Que o futuro seria dos profissionais multifunção. Então, isso já foi um movimento bem diferente, né? De você poder mexer no texto, botar do seu jeito de falar. Ou então, o caminho seria esse de hoje, elas estarem, elas e eles, comandando programas com muito mais opinião, com muito mais liberdade. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Vocês abriram essa possibilidade. Você num talk show, por exemplo, ou não? Um talk show? Vamos conversar sobre isso? Um programa no modelo da Oprah, por exemplo? Não sei. Eu acho que não. Quem sabe a Hebe? Legal. Então tá, Fátima, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Todos, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. É um contato muito diferente com o público e foi muito bacana pra mim participar. Falei que passava rápido. Passou mesmo. Agradeço também, além da Fátima, essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo. Roberta Malta, Daniel Bergamasco, Luanda Vieira, Silvia Ruiz, Tony Góes e Paulo Caruso. Muito obrigada, principalmente, a você que semana a semana acompanha o Roda Viva pra entrevista sobre os mais diferentes assuntos. Eu tenho percebido, ao longo desses quase três anos que eu tô fazendo uma coisa que também é bem diferente do que eu sempre fiz, que muita gente estranha quando o Roda não é sobre política. Ainda mais no ano de eleição. A gente vai falar muito sobre política aqui, é de onde eu venho, é o que eu faço há quase 30 anos e é o tema do Roda por excelência. Mas o que aprendemos com a história de pessoas como a Fátima Bernardes é que a vida não precisa ser linear, monotemática, imutável, monocromática. E é olhar sobre muitos temas, múltiplos temas e jogar o holofote sobre diferentes personagens que o Roda Viva também se oxigene e se renova. Nós saímos hoje daqui todos com muitas lufadas de ar fresco. Boa sorte pra Fátima nos novos desafios. Vocês ficam agora com a estreia da nova temporada do Senhor Brasil. O Rolando Boldrini também se renova e o Roda volta na próxima segunda-feira, adivinha, abrindo o agosto que vai ser político sim. Até lá! Cultura que emociona. Bradesco. Tchau! Tchau!